um rolê aqui ó, filmando pra vocês em 360, tá? Então já mete o dedo aí na câmera, já vai rodando pra um lado e pro outro, pra vocês poderem acompanhar de uma forma melhor esse rolê de monociclo aqui, na Serra Gaúcha, tá bom? Esse é um formato novo aqui no canal, quero fazer bastante bicho pra vocês, porque tem uma pegada aqui, mais deserto e tal, e só pra testar, beleza? Fiz aí o que você tá gostando, você tá curtindo, e aí você fica livre pra onde você quiser, para o seu encontro, só pra ele vir, vindo o outro ali, é uma experiência prova, a gente tá aprendendo a andar, então, muito cuidado, pra fazer um negócio, vamos seguida, ok? Vou botar na frente, tá aqui, aí a gente volta, e a primeira vez também, eu tô usando o capacete, é uma pegada diferente, aí segurança sempre fica no lugar, e pouco visual aí, é um visual louco, cara, o Ciclo é o veículo do futuro, sem dúvida nenhuma, preço da gasolina, a R$ 8,00, nem moto hoje não é mais econômico, tem sensação de verdade, sensação de verdade, é muito bom, se você tá curtindo essas imagens, tá aqui na descrição do vídeo, onde você pode adquirir essa câmera e todos os equipamentos que eu utilizo, essas imagens aqui no canal, tá entendendo, galera? Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo aí, Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!